Bom, meu nome é William, vamos para mais um desafio do Abgold. E nesse desafio nós vamos tentar ter acesso ao site do Abgold, um acesso remoto com permissão de administrador. Bom, então aqui nessa mensagem a gente verifica que não temos permissão de acesso de administrador, mas adicionando um parâmetro na URL e comercial admin igual administrador. Então as funções de administração são liberadas para a gente. Aparentemente não tivemos acesso. Mas acrescentando novamente esse parâmetro temos acesso aos usuários do sistema. Para acesso aos produtos, mais uma vez é necessário adicionar o parâmetro na URL. Para fazer consultas, também mais uma vez é necessário adicionar o parâmetro na URL. Obrigado. 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 Obrigado.